Protegida e trazendo as informações pra gente, tá? Porque daqui a pouco o Abel fala e a gente vai acompanhar, tá bom, Bibiana? Você já volta aí. O Abel... Daqui a pouco a Bibiana volta. Zinho, deixa eu mostrar pra você uma tela, mostrando então esse retrospecto recente de Flamengo e Palmeiras, tá? E já já tem os gols do Galo, que tem 42 pontos, 7 a mais que o vice-líder Palmeiras. Então olha só nessa sequência de 9 jogos. São 5 vitórias do Flamengo, 4 empates e 1 vitória do Palmeiras. Esses os últimos 10 jogos e nos últimos 9 são essas 5 vitórias e esses 4 empates. Ozinho, vamos lá. Você tava falando dessa questão de chamar responsabilidade, de protagonismo. Você sentiu que faltou esse posicionamento de quem no Palmeiras hoje? Olha, é melhor eu falar quem teve, né? Porque no jogo de hoje, essa partida de hoje é uma decepção total. Eu joguei nesses dois clubes, né? E nesse momento, pra mim, é a grande rivalidade do futebol brasileiro. Você se prepara diferente pra um jogo como esse. Não é um jogo comum. Esse jogo aí é jogo que a gente fala, né, Fabio? Você não emprega ou te detona também, se você vai mal. É um jogo que todo mundo assiste. O Brasil todo fica ligado. E não vi a atitude do time do Palmeiras pra uma decisão. Eu me decepcionei com o que eu vi do time do Palmeiras com o tempo treinando. Eu elogio esse elenco do Palmeiras. Pra mim, é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E até em termos de equilíbrio. Os 11 não é o melhor time do Brasil. Mas se você pegar os reservas para os titulares, eu não vejo uma diferença tão grande. O Scarpa tava no banco. Eu não vejo ele pior do que o Rafael Veiga. Se de repente ele jogar o Rafael Veiga, ficar no banco, não tem uma diferença enorme nisso. Agora, se você olha pro Flamengo, sai o Arrascaeta, entra o Vitinho, tem uma diferença enorme. O Arrascaeta é muito melhor que o Vitinho. Só que o Vitinho está concentrado. Está querendo, está aplicado e está com atitude. Aí entra no jogo e você não sente falta do Arrascaeta. Você sentiu falta do Arrascaeta? Eu não vi. Eu não senti. O Vitinho entrou bem, cumprindo a função, determinado, aplicado, querendo ganhar o jogo. E eu não vi isso no time do Palmeiras. Aí o torcedor palmeirense fala, ah, o Zinho, poxa, é um traidor, tá falando mal do Palmeiras. Eu estou falando o que eu enxerguei. E a rivalidade, ela tá nas mídias sociais, os torcedores. Quando eu elogio o Flamengo, o torcedor do Palmeiras fica chateado comigo. Quando eu elogio o Palmeiras, o torcedor do Flamengo fica chateado comigo. Tem que ficar chateado é com jogadores, que não jogaram nada hoje. Tem que ficar chateado é com o time do Palmeiras, que não guerreou, que não brigou, que não lutou pra ganhar do Flamengo, que jogava em casa e o Flamengo todo desfalcado. E praticamente deu adeus ao Campeonato Brasileiro. Ah, Zinho, tem muita coisa pra acontecer. Tem. Futebol muda tudo, muda muito rápido. Mas nesse momento, até pelas palavras da Bibiane, o Palmeiras tá focado na Libertadores, mas pra ganhar do Atlético vai ter que jogar mais. Muito mais do que jogou hoje. Ou que não jogou hoje. Então eu vi um Dudu buscando o jogo, querendo, se movimentando. Não fez um grande jogo, mas pelo menos chamando a responsabilidade. Agora o Rony sumiu. O Marcos Rocha sumiu. O Piqueirete foi contratado. Ainda não estreou pra mim. O Danilo saiu machucado. Zé Rafael foi até expulso no final, desequilibrou. Se desequilibrou. Rafael Veiga não jogou o mesmo jogo que vinha jogando. Eu vou te interromper, Zinho, porque o Renato começou a falar. O Renato começou a falar e eu vou passar já pro Léo e pro Fábio Luciano também avaliarem essa questão. Mas vamos ouvir o Renato antes. A gente diz falques, mas a gente fala, tá? Então a gente vai mostrar pra vocês que o Flamengo fez isso aí com o Palmeiras. Sem precisar do Gabigol, sem precisar do Felipe Luiz, sem precisar do Rodrigo Caio, sem precisar do Diego. Hein, Léo? E aí eu tô citando só os titulares. Sem precisar do Bruno Henrique. É, porque... Perdendo o Arrascaeta. Pega essa lista de oito aí, quem não é titular, René, Pires da Mota, Kennedy. O Flamengo ideal, os outros cinco são, cara. Então, se você quiser chamar de misto o time de hoje, considerando que é um 11 ideal, você pode chamar. Dá pra chamar, né? E aí, assim, tem o Arrascaeta nessa lista. A maior parte do tempo o Arrascaeta não jogou também. Aliás, é outro ponto, né? A gente tá falando, a gente tá falando do jogador que entrou pela quinta vez titular entre Flamengo e Uruguai em 15 dias. Então, é quase um convite acontecer essas coisas, né? Esse calendário maluco aí, em que o jogador é o que menos apita, você acaba estourando o jogador. E acho que o Arrascaeta foi o que mais sentiu. É claro que tem o lado ruim do Flamengo perder esses jogadores todos. Esse é um ponto que talvez mereça atenção. Mas, Fábio, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo de novo consegue vencer o Palmeiras. Mas aí, o mérito é do Renato, é do Elenco? Onde que tá? Eu acho que, assim, o mérito passa pelo Renato, como a gente falou, com relação à confiança, ao trabalho, né? As colocações que ele faz para os atletas dentro do dia a dia, para que eles possam, no jogo, conseguir render. E passa também pelo entendimento do atleta, né? Então, assim, você passa, o Renato, a comissão passa a confiança, mas quem resolve dentro de campo são os jogadores. E aí, o trabalho do dia a dia, a confiança, realmente, que os outros atletas, principalmente os titulares, passam para esses caras que estão entrando. Cara, o Rodinei tava pedalando. É isso, o Rodinei tá pedalando. No final do jogo, o Rodinei tava pedalando. Assim, você pega o Rodinei, por exemplo, e a gente sabe que é um jogador que tem algumas limitações, mas que se sente muito bem vestindo a camisa do Flamengo, né? Dentro desse ambiente, dentro desse grupo. Então, assim, o Flamengo é um Flamengo mais equilibrado hoje. O Flamengo, se ele vai brigar por competições diferentes, ele precisa ter um elenco. E ele era muito cobrado por isso. O Flamengo chegou a disputar, né, competições simultâneas, mas dependendo muito de 11 jogadores, como a gente falou. E hoje não. Hoje o Renato consegue abrir esse leque e tem jogadores que eram muito criticados. A zaga do Flamengo era muito criticada. Você não imaginava mais o Gustavo Henrique, o Bruno Viena jogando pelo Flamengo. E hoje o Flamengo faz uma contratação gigantesca do Davi Luiz. O Flamengo tem o Rodrigo Caio, que é um jogador que é titular da posição. Mas quando esses caras não estão ou não estiverem em campo, o Renato tem jogadores agora que tem a confiança de fazer alguns jogos grandes, como fizeram hoje. Então, assim, enfrentaram o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, Gustavo Henrique e Bruno Viena, e deram conta do recado. Foram muito melhores que o sistema defensivo do Palmeiras, titular do Palmeiras, por exemplo, na partida de hoje. E que são jogadores de seleção. Que são jogadores de seleção. O Andrés Pereira já estava super à vontade, né, Zinho? E o Bruno Viena, ele não perdeu uma para o Rony. Uma jogada, é isso. Não perdeu uma para o Rony, não foi, Zinho? Sim. É por isso, assim, a minha decepção com o Palmeiras. Porque, olhando para o que a gente tinha no time do Flamengo, por todas essas cobranças, o Fábio Luciano falou que esses jogadores sofreram, e muitos sofreram, eu esperava uma imposição maior no Palmeiras. O Rony foi engolido pela dupla de zaga, o Wesley foi o jogador que foi mais objetivo no ataque. E, assim mesmo, o Abel tirou ele do jogo. Então, é mérito do Flamengo, é mérito do Renato, a confiança que ele dá para os atletas, o bom jogo que o Flamengo fez, entendimento tático, né, entrega na partida, mas passa muito também por um momento ruim. Momento ruim do Palmeiras. E que me chama a atenção, porque vem decisão pela frente. E vai precisar melhorar bastante. Sim, o Palmeiras enfrentou um jogo semelhante a esse, aquele contra o São Paulo, certo? E ali, você está falando agora de protagonismo e de entrar para decidir uma partida, ali o Palmeiras entrou para decidir. E com vários jogadores, com, sei lá, do Patrick de Paula ao Rafael Veiga. Por que que não entra contra o Flamengo? Esse time tem medo do Flamengo, Zinho? Olha, medo não. Medo, não vou usar essa palavra, porque são profissionais, os caras estão há bastante tempo jogando, cascudos, né? Agora, pode ser... O encaixe não tem, não encaixa. O estilo de jogo do Palmeiras, que é um jogo... Não é conservador, mas ele é um jogo reativo, né? Ele prefere ser atacado para roubar essa bola e ter a velocidade, ter uma transição rápida, ofensiva. Só que, do mesmo jeito, o Renato não deu esse espaço. A única vez que deu, saiu o gol do Wesley, né? Na jogada individual dele, em cima do Isla e do Andrés, que chegou ali num sanduíche, ele se livra muito bem. Então, eu acho que o jogo do Palmeiras não encaixa no do Flamengo. O Flamengo entra, parece, né? Que tem uma tranquilidade maior, joga mais leve. E o Palmeiras, muito preso. Hoje, me chamou a atenção essa intensidade para um jogo decisivo. Um pouquinho mais de atitude me decepcionou. Eu queria ver no Palmeiras. Coisa que eu vi contra o São Paulo. O Palmeiras repete os jogos que ele fez contra o São Paulo, ele briga pelos títulos. Mas, se entrar como entrou hoje contra o Flamengo, não ganha, não vence, não conquista. É, porque o próprio Gustavo Gomes, a Bibiana contou pra gente, que falou como faltou a atenção, Léo. É o explica, mas não justifica. É, até porque é o básico necessário. Agora, eu só queria rapidamente voltar ao Flamengo, porque acho que tem um jogador que a gente destacou pouco e acho que ele merece estar, que é o William Arão. Por quê? Ele é meio patinho do Super Flamengo ali, ele sempre foi meio patinho feio. E ele vai pra defesa, vai pra defesa, vai bem. E aí vem o Renato, vê o William Arão mais de volta na posição dele no meio campo. E hoje, por exemplo, o André é um jogador extremamente técnico e tal, mas ele não é agressivo na marcação, você vê que ele chega atrasado ali em alguns momentos. Então, pra você sustentar a escalação que o Flamengo manteve hoje, não sei se sem o Arão você sustenta. Então, eu acho que é um jogador que cada vez mais merece crédito. E acho que na hora de olhar pra história desse Flamengo e tudo que ganhou, a gente vai ter que falar muito dele. Pô, mas ele segurou muito a barra do Diego também, né? Perfeito, perfeito. Ele é um jogador também que se sente muito bem com relação ao esquema do Flamengo, né? Então, parece que ele conhece... O Arão é um jogador super inteligente, né? Um cara que tem uma leitura de jogo especial e parece que ele entende muito bem os mecanismos do Flamengo, né? Então, as movimentações que são e serão feitas, então parece que ele tá sempre antevendo alguma coisa e tá sempre muito bem posicionado. Comete alguns pequenos erros, lógico, todo mundo comete, mas é um jogador que é um pilar de sustentação pro Flamengo. Muita gente cobra isso, né? Muita gente fala, muitas vezes, poxa, de repente o Arão, ele vai perder um pouco de espaço com a chegada de grandes jogadores e ele não perde por isso. Eu acho que ela... Pela inteligência que ele tem dentro do jogo e pela consciência que ele tem desse padrão que o Flamengo exerce nas partidas, é um jogador super importante. É um pilar, realmente, do meio de campo do Flamengo. Mas ele merece... Ele já tem esse reconhecimento ou ainda não? Eu acho que tem. Ele deveria ter mais. Então, Bruno, é uma posição que... O Flamengo é um time que ele vai sempre exaltar os jogadores do meio pra frente, né? Então, isso é natural. Então, quando você olha pro jogo, o torcedor, acho que a imprensa, reconhece que o Arão, por exemplo, tem boas atuações, mas chama o destaque, por exemplo, no jogo de hoje pro Michael, né? Então, são ossos do ofício, faz parte da função. O cabeça de área, o primeiro volante, ele tem que ser muito regular e ele é uma função importante dentro do time, mas não é o principal jogador, é aquele que vai chamar a atenção. Eu acho que o Arão, ele tem o reconhecimento onde é necessário, que é do treinador e de um elenco que quando o Arão não tá em campo, o elenco do Flamengo sente muita falta dele. Por exemplo, pensa no tamanho da Copa que o Mauro Silva fez em 94. É isso, é isso, exatamente. É isso, é o último que você vai falar. Lembra o tamanho da Copa do Mundo que ele fez? Bom, eu tenho um colega... Eu sou isito, eu sou isito. Eu sei bem como é isso, eu sei bem como é esse negócio. A moral é pra quem faz o gol, é pros artilheiros. Mas tem os carregadores de piano e o Arão é um deles. Passa treinador, entra treinador, sai treinador, o Arão tá de titular. É um cara inteligente, muito bom na bola aérea, defensivamente e ofensivamente, leitura de jogo, posicionamento, orientação pros companheiros. A gente tem que lembrar hoje, termina o jogo com dois meninos nas laterais. Mateuzinho na lateral direita e o Ramonzinho. Molecada que subiu agora do sub-20, porque o reserva imediato do Felipe Luiz também tá se recuperando, que é o René. O Ramon é muito técnico, habilidoso. O forte dele não é a marcação. Eu acompanho muito esse jogador, porque ele foi formado no Nova Iguaçu Futebol Clube, né? Então ele vai para o Flamengo, é lapidado ali, sobe ao profissional, ofensivamente. Pra mim, ele é melhor que o René, mas tem deficiências defensivas e o Arão é fundamental pra isso. A gente não viu o Ramon tomar uma bola nas costas, o Arão tava toda hora caindo pra esse lado esquerdo pra proteger o garoto. Então a gente tem uma leitura no jogo, de repente o torcedor, alguns companheiros não vão destacar esse volante. Mas a galera lá do time, o dia a dia, todo mundo sabe da importância do Arão, da liderança dele dentro desse elenco. É, o Gerson foi embora, não teve um dia que a gente falou, poxa, o Gerson tá fazendo falta. Sim. Não é verdade? Não teve um jogo que o Rubro Negro sentiu falta do Gerson. Ele gosta de ver o Gerson no Olympique Marseille, na seleção, Não, mas assim, ele não sente falta. Olha como o meio-campo continua arrumado, Fábio, do Flamengo. Então, o Flamengo conseguiu arrumar peças pra função do Gerson que tão conseguindo entregar, né? Assim, o Gerson, a gente não pode deixar de exaltar o trabalho que o Gerson fez no Flamengo, né? Claro. Porque ele colocou o meio de campo, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro em um outro nível pela forma que o MP. E é uma coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer. Mas o Flamengo tem tanta condição quanto o Atlético e quanto o Palmeiras e aí é o ponto que a gente vai chegar. No que a Bibiana levantou, o Zinho já tocou, já passou de passagem por esse argumento e eu quero falar nisso. Fala, Léo. Por quê? O Palmeiras vai fazer ou dois ou três jogos de Libertadores até o fim do ano. Isso. Tá? Nenhum de Copa do Brasil. Isso. O resto tudo é brasileiro. Então, sugerir que é tudo Libertadores pro que o Palmeiras tem de recurso não cola pra ninguém. Não deve colar pra ninguém. Faltam metade dos jogos do Campeonato Brasileiro pro Palmeiras. Ah, sete pontos pro Atlético são muitos. Sim, o Flamengo pode passar se ganhar jogos a menos? Pode. Mas, na boa, eu acho que esse discurso não cola e nem pode colar. Como o discurso do Abel, e eu falei isso aqui na sexta, tá? Com o Eugênio e com o Marra aqui. O discurso de, ah, o que você tava fazendo nessa semana, você tava preparando pro São Paulo? Também não cola. Ele se aproveitou daquela situação. Porque o Palmeiras na liderança do campeonato ia ficar pensando só em um jogo contra o São Paulo? Sim, né? E abrir mão de uma liderança do Campeonato Brasileiro? Não é, Fábio? Mas tá difícil pro Palmeiras agora. É, assim, são muitos jogos ainda pela frente, né? Eu acho que esse confronto com o Flamengo, além da pontuação, seria importante pra motivação e confiança. É assim, Flamengo, você tá aí atrás? É isso, continua. Continua, é isso, é exatamente isso. Fica aí. Fica aí atrás, né? A gente tá vivo nessa briga. O Palmeiras vai continuar lutando pelos títulos que tem a disputar. E hoje o sinal foi diferente, foi ao contrário, né? Foi um sinal de que o Flamengo, mesmo com um time quase que reserva, tá mais forte na briga pelo Campeonato Brasileiro do que talvez o Palmeiras. Então, sirva de alerta. Eu acho que tem tempo. Eu acho que o Palmeiras tem um time qualificado, é uma pontuação que ela é um pouco alta pro Atlético Mineiro, mas que pode ser tirada dentro da competição, mas que não pode ser, o Palmeiras não pode jogar dessa forma, né? Então, assim, tem o exemplo do São Paulo que é um exemplo positivo e tem o exemplo do Flamengo que é um exemplo que deve ser muito lembrado do lado negativo. Eu concordo plenamente com o Zinho, o vizinho já falou isso, eu acho que umas quatro, cinco vezes, um time que quer ser campeão ou que quer mostrar sua força, não pode ter esse tipo de intensidade. Essa é a palavra que o Zinho usou, né? O Palmeiras, a intensidade do Palmeiras foi de um time que não tá afim ou que não pode, de repente, brigar pelo título. Então, tem qualidade, tem peças importantes, o Palmeiras tem, mas a intensidade de jogo, ela foi deixada muito a desejar frente ao Flamengo hoje. Ô, Fábio, ali dentro de campo, quem tem que mudar essa situação? Se percebe que o time tá muito morno, tá muito pra baixo. Que tu sofreu um gol logo de cara e se assustou ou caiu em desatenção. É o técnico, o Abel hoje ficou sentado o tempo inteiro. Ele ficou mais calmo um pouco, né? Ele ficou mais observador ali. Eu acho que passa pelo Abel, mas também a gente, né, o Zinho, a gente sabe disso, eu acho que os jogadores fazem muito mais a diferença nesse aspecto. O Gustavo Gomes, por exemplo, ele coloca aqui na entrevista, como a Bibiana colocou, ah, o Palmeiras se desconcentrou, o Palmeiras teve muitos erros, então, mas depois que passa, depois que acaba o jogo, não adianta mais, né? Serve pro próximo, mas não pra aqueles pontos que eram importantes. Então, assim, as lideranças, você entender, porque os jogadores do Palmeiras conhecem aqueles jogadores que estão numa baixa intensidade, os que podem produzir mais, e aí dentro do campo você tem que cobrar isso deles, coisa que acontece no Flamengo, e aí a gente, eu quero exaltar um pouco mais o Arão por isso. O Arão, eu já vi em muitos jogos na saída do intervalo, ele com o dedo na cara do jogador, porque ele acha que o cara não tá com a mesma intensidade. O Diego não foi? Teve com o Diego? Teve com o Diego. Imagina você colocar o dedo na cara do Diego, por exemplo. Agora, tem algum problema? Tem alguma rusga? Não. Ele coloca porque o Diego, ele tava achando que o Diego tava rendendo abaixo, ou as movimentações não estavam sendo corretas no intervalo. Então, dá tempo de você colocar o dedo na cara de um companheiro e cobrar pra um segundo tempo inteiro. depois que termina o jogo, isso vira somente explicação de derrota. Fala, Azinho. Você queria falar? Completar? Não, não. Essa discussão foi com o Gustavo Henrique na saída do intervalo. O Gustavo Henrique com o Arão, mas teve aquela que ficou muito marcada do Diego com o Gabigol. Eles no túnel, ali indo pro vestiário e o Diego cobrando do Gabigol. Então, assim, essa cobrança, o treinador, ele é o estrategista, é o cara...